Bom, agora eu vou falar sobre uma homenagem. O vice-governador Domingos Filho recebeu o título de cidadão calcaiense. Acompanhem. Reconhecimento por serviços prestados à sociedade cearense. Este foi um dos motivos que levou a Câmara Municipal de Calcaia a conceder o título de cidadão calcaiense ao vice-governador do Ceará, Domingos Filho. Requerimento de autoria do vereador, João Campos Gadelha. O senhor levou essa ideia e, claro, foi aprovada pelos companheiros na Câmara do município. Não, aí eu fui de um a um dos nossos colegas e dizendo que tinha esse interesse lá com o relacionamento, é muito bom com os companheiros, para da gente. Então não foi difícil. Foi assim meio rápido, mas deu tudo certo. O prefeito de Calcaia, Austin Góes, destacou a importância da titularidade dada ao vice-governador. Prefeito, o que representa esse título, claro, como prefeito de Calcaia, para o vice-governador, agora cidadão calcaiense? É, isso é uma iniciativa da Câmara Municipal, através do vereador João Campos. E nós temos aqui a que parabenizar a iniciativa do vereador João Campos por dar esse título de cidadão ao nosso vice-governador Domingos Filho. Ele merece muito esse título, né? Ele é um político que há muito tempo está aqui no estado do Ceará, já tem feito muito por esse estado, e hoje nós estamos aqui nessa festa homenageando o Domingos Filho, que hoje ele é um cidadão calcaiense. Na presença de familiares, amigos e companheiros políticos, o vice-governador Domingos Filho recebeu o título e agradeceu a todos os calcaienses. Bom, é um privilégio falar com vocês da TV Metrópole, um abraço para o meu amigo Leonardo Souza, parabéns pelo belo trabalho que vocês fazem aqui em Calcaia, na nossa terra agora também, aqui estar ao lado do nosso amigo prefeito, ao lado de todos os companheiros que constroem essa cidade, ajudam com a paixão de sua gente, a determinação, e a TV Metrópole que se instala aqui, e que é esse equipamento de difusão que acompanha o dia a dia do povo dessa cidade. A TV Metrópole que se instala aqui, A TV Metrópole que se instala aqui, e que é esse equipamento de difusão que acompanha o dia do povo dessa cidade,